Aí rapaziada A Jana aí Vai pro Mundial em Dubai Jogaram o campeonato de LOL feminino Isso mesmo, campeonato de LOL feminino Em Dubai Isso aqui mesmo A Jana vai jogar Ela tem uma equipe feminina de brasileiros É porque o meu público não é muito bom pra divulgar isso Só tem Neandertal E pai de família Aí ela vai jogar esse campeonatozinho lá Com a equipe dela